Olá, seja muito bem-vindo. Está começando o DC Notícias Web desta sexta-feira. Veja os destaques desta edição. Itaipu solta peixes marcados para monitorar migração no do Paraná. Vacinação para grupo entre 50 e 54 anos com comorbidade começa neste sábado. Comércio atende em horários especiais neste final de semana em fós para compras dos presentes das mães. Você vai saber como destinar os resíduos de maneira correta. 7 de maio de 2021, o DC Notícias Web já está no ar. Olá, o DC Notícias Web desta sexta-feira abre essa edição falando da vacinação contra a Covid-19 em Foz do Iguaçu. Neste sábado, pessoas com comorbidades a partir dos 50 aos 54 anos já podem receber a imunização. Com as novas doses enviadas pelo governo do estado, Foz do Iguaçu liberou o agendamento para que o grupo com comorbidades de 50 a 54 anos tome a vacina. O agendamento pode ser realizado pelo site da prefeitura e a imunização vai ter início neste sábado, nas unidades básicas de saúde. No dia da vacinação, além dos documentos pessoais, as pessoas com comorbidades deverão levar o comprovante da doença. As pessoas que já possuem cadastro pelo SUS não é necessário, pois já consta no sistema. Em primeiro momento, na faixa etária de 55 a 59 anos, cerca de 759 pessoas com comorbidades já foram imunizadas com a primeira dose. E neste final de semana, o comércio de Foz do Iguaçu estará atendendo em horário especial para quem deseja comprar o presente do Dia das Mães. Aqui em Foz, quem ainda não comprou o presente para o Dia das Mães, uma boa notícia. As lojas da Avenida Brasil vão abrir em horários diferenciados. Hoje, o comércio da principal avenida para as compras do centro da cidade abriu às 9 horas da manhã e vai fechar às 7 horas da noite. No sábado, das 9 às 5 da tarde e no domingo, Dia das Mães, o comércio da Avenida Brasil não estará aberto. As lojas podem atender com capacidade de público em até 40%, de acordo com o novo decreto da Prefeitura. O Dia das Mães é tido pelos comerciantes como a segunda data mais lucrativa, perdendo apenas para o Natal. O setor de roupas, calçados e acessórios provavelmente será o setor de pós-venda mais procurado. Veja agora como destinar os resíduos de maneira correta, como lâmpadas, pilhas e eletrônicos, materiais que precisam ser descartados corretamente. Veja em Foz do Iguaçu como esse procedimento pode ser realizado. Você sabe como descartar de maneira correta resíduos como lâmpadas, vidros, pneus, medicamentos, pilhas, eletrônicos e óleos? Esses materiais não podem ser descartados na coleta seletiva, que passa diariamente nas residências. O termo logística reversa é uma solução que busca facilitar o descarte e reciclagem de alguns resíduos sólidos que nós usamos. Resíduos que potencialmente são contaminantes, eles são considerados perigosos e a legislação então obriga de uma forma mais rigorosa que os fabricantes peguem de volta esses produtos. Então essa não é a responsabilidade do município de fazer gestão desses resíduos, mas é a responsabilidade de fiscalizar e de orientar a população para o descarte correto. O impacto de determinados recursos no meio ambiente pode agredir a água, o solo e até o ciclo de vida de algumas espécies. Para os moradores de Foz do Iguaçu, no site da Prefeitura Municipal, está disponível para acesso o destino correto de onde descartar esses resíduos perigosos. Então nós temos na Prefeitura, na página da Prefeitura, na aba da Secretaria de Meio Ambiente, um setor reservado apenas para explicar como é que nós consumidores finais podemos resolver essa questão do descarte dos produtos contaminantes ou potencialmente contaminantes que são da logística reversa. Então clica lá naquela aba de meio ambiente ou pesquisa logística reversa e vão aparecer todos os pontos existentes no município em que nós podemos lempar esses materiais. Existe um link, lá no link vai levar para o mapa e esse mapa indica então o lugar. Para os estabelecimentos terem um ponto de entrega de retorno dos produtos comercializados, também está disponível no site para download de cartazes indicando que ali recebe determinado material. E nós, na gestão de resíduos, fazemos contatos, fazemos visitas a esses pontos, colocamos a página da Prefeitura, colocamos o nosso programa à disposição para colaborar com os comerciantes que são pontos de coleta. E é a responsabilidade dos comerciantes, fabricantes, importadores, distribuidores e, principalmente, o manejo dos resíduos dos produtos com essas características citadas de maneira correta. O nosso papel, como consumidores, é fazer a devolução correta daquilo que nós consumimos. A implantação da logística reversa é uma grande aliada à economia circular, já que quando destinamos um resíduo de volta para o seu ciclo produtivo, ele deixa de ser resíduo e passa a ser matéria-prima para o novo produto. A Itaipu soltou peixes marcados para monitorar a migração no Rio Paraná. Uma das preocupações que a Itaipu tem é com o impacto que a usina causa no meio ambiente e a sua preservação. Com esse objetivo, a Binacional promoveu, no último sábado, uma ação realizada pelos técnicos da Superintendência de Meio Ambiente e da Divisão de Reservatório, que constituiu em soltar peixes marcados da espécie Itaipu para monitorar o ciclo migratório desses animais e a conservação da biodiversidade do Rio Paraná. Foram utilizados dois métodos para marcação. O primeiro é uma marca plástica colorida presa na nadadeira dorsal do peixe. O segundo é um chip eletrônico que vai dentro de uma cápsula de vidro inserido dentro do animal, através de uma pequena cirurgia. Juntamente com os peixes, também foram soltos 50 mil alvelinos, também da espécie Pacu, pela Associação do Projeto Multiplicação dos Peixes, além dos técnicos das instituições. Também estavam presentes representantes da Prefeitura de Foz do Iguaçu, do Governo do Estado, Iate e Marinha Brasileira. A Assembleia Legislativa do Paraná promoveu uma audiência pública esta semana para debater assuntos relacionados ao Parque Nacional do Iguaçu. O DC Notícias Web conversou com o vereador Calito Stockwell, que foi uma das autoridades representantes da cidade. Ele é integrante da Comissão de Meio Ambiente, do Legislativo e também integra a Frente Parlamentar Ambientalista. E o DC Notícias Web de hoje recebe o vereador Calito Stockwell, ele que participou de um debate de uma audiência pública promovida pela Assembleia Legislativa do Paraná sobre o Parque Nacional do Iguaçu. Ele também é integrante da Comissão de Meio Ambiente da Câmara de Vereadores de Foz do Iguaçu e da Frente Parlamentar Ambientalista. E vai conversar conosco sobre os detalhes dessa audiência pública. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Andréia. Obrigado ao DC Notícias pela oportunidade de a gente poder explicar para a população como é que foi essa reunião e quais foram os objetivos. Eu agradeço. Vereador, o senhor representou o Foz do Iguaçu como uma das autoridades pelo Legislativo Municipal para essa discussão sobre o Parque Nacional do Iguaçu, a sua história, o seu futuro. Qual foi o foco principal dessa audiência pública? Essa audiência pública foi convocada pelo deputado do Estado do Algora e patrocinada pela LEP, a Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. E o objetivo maior dela era trazer, num primeiro momento, a contextualização histórica do Parque Nacional. Foi convidado, entre outras autoridades, foi convidado um historiador que tem especialização em parques nacionais do Brasil, com foco aqui no nosso Parque Nacional do Iguaçu. Então, ele trouxe, ele fez esse resgate histórico da criação do parque, de todas as pressões que o parque já sofreu e sofre, todos os problemas que o parque vem sofrendo e as soluções também. Então, foi importante, num primeiro momento, para nós entendermos melhor o que que acontece, o que que aconteceu e qual seria o possível futuro do nosso Parque Nacional do Iguaçu. E pensando nesse futuro, o que se teve de sugestões, propostas, também das autoridades que participaram dessa audiência? Bom, essa audiência pública, além dessa contextualização histórica, a intenção dela era discutir essa nova concessão que está para sair. Por que essa discussão é fundamental? Porque, normalmente, essas editais, essas decisões, elas são tomadas longe daqui, provavelmente em Brasília, pelos colegas do ICMBio, e não são escutadas as pessoas que impactam e são impactadas por essas decisões. Eu te falo de Foz do Iguaçu e também dos municípios em torno do parque. Então, esse também foi uma questão fundamental, porque, acredito que, pela primeira vez, vão escutar os iguaçuenses, ou os moradores aqui da região, para que seja discutido efetivamente, que sejam trazidas as nossas necessidades também. Isso, eu acho que vai ser o grande diferencial a partir dessa audiência pública. Essa discussão sobre a concessão, ela tem continuidade ainda, e o senhor deve acompanhar essas discussões nas próximas reuniões, vereadora? Sem dúvida, até porque temos até dia 27, né, para colocar as considerações, sugestões e necessidades, né, até dia 27 de maio agora, junto ao ICMBio, junto ao Ministério Responsável. E teremos mais duas audiências agora, né, uma vai ser aqui na Câmara de Foz, agora, na audiência pública, no dia 21, e outra, desculpa, no dia 20, e no dia 21, em São Miguel do Iguaçu. Então, a gente entende que essa audiência pública, que foi feita lá em Curitiba, né, essa que nós participamos, aliadas a essas outras duas audiências que estão para acontecer agora, nos próximos dias, vai, 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 elas trarão aí um embasamento bem interessante aí para que nós possamos contribuir efetivamente na construção desse documento. O senhor participa da Comissão do Meio Ambiente, do Legislativo Iguaçuense. Como que o Legislativo analisa toda essa questão, tendo em vista agora essa participação efetiva do Legislativo Iguaçuense nessa discussão? Bom, nós somos os porta-vozes da população, né, então, através dos nossos conversos, do nosso entendimento, do que nos trouxeram, vai poder contribuir. Eu acho que esse vai ser o grande papel da Câmara nesse momento, né, trazer, realmente, fazer a população ser escutada na condução desses trabalhos aí. O senhor citou aqui um ponto bastante interessante, que é a questão que, muitas vezes, o Parque Nacional teve essa discussão bem longe daqui, em Brasília, por outras autoridades, autoridades que não vivenciam essa realidade local? Exatamente, exatamente. Nós tivemos aí, como eu comentei, né, nós tivemos o deputado Sobre Fruit também, que aqui da região, conhece bem a região. O deputado estadual agora, apesar dele ser de Curitiba, né, um pouquinho longe daqui, ele é do Paraná, ele tem assessores dele aqui de Foz do Iguaçu, então, realmente, repetindo, pela primeira vez, nós teremos a nossa gente, o nosso povo, discutindo o nosso parque. Vereador, nesse momento, essa questão do Parque Nacional do Iguaçu, ela também pode tomar um novo rumo pensando nessa questão econômica, nessa questão da pandemia, nesse cenário transformador que atingiu também a Foz do Iguaçu? Sem dúvida, até porque o próprio conceito de turismo, né, ele muda, né, ele está diferente, sem dúvida nenhuma, por conta da pandemia. Então, o Parque Nacional também tem que se reinventar, né, com algumas conversas, que eu já tive, inclusive, com o ex-diretor do Parque Nacional e agora com a nova diretora, é que o Parque Nacional, ele é muito rico, ele é muito lindo, né, ele não é só as cataratas. Claro que a cataratas é a coisa mais linda do mundo e é a cereja do bolo, mas o Parque Nacional, ele é de uma riqueza e de uma possibilidade de exploração consciente, sustentável, turisticamente falando, que é assim, a gente não consegue nem medir hoje, né, o que mais pode ser feito ali. Eu vou te dar um exemplo. Nós, o meu gabinete, né, nós protocolamos lá na Assembleia também e pedir para o soldado Frutti e para o deputado Goura acompanharem, é uma questão de uma rota ciclística aí, que sai lá de Cascavel, que tem, na verdade, né, que é a tal da Beira Parque, mas ela carece ainda de alguns investimentos e carece de uma atenção maior dos gestores aqui. Então, o que a gente pede? Que realmente o governo do Estado olhe com carinho esse entorno do parque, né, que chame, que o Estado seja o aglutinador dessas forças, né, que ele faça as prefeituras aqui do entorno do parque conversarem, né, porque o objetivo é um só, né, o objetivo é fomentar o turismo, outras formas de turismo e, obviamente, consequentemente, gerando emprego e renda para a população. Vereador, nós gostaríamos muito de agradecer a sua participação e essas informações no DC Notícias Web, e esperamos que tudo isso se resolva da melhor maneira possível, que se possa se discutir e, principalmente, ouvir a comunidade. Obrigada, vereador. Eu que agradeço, eu fico à disposição, ou na Câmara, ou nas mídias sociais aí, quem puder, quem quiser contribuir com esse tema, é fundamental. Agora é a hora de nós participarmos, agora é a hora de escutar a população e levar efetivamente até dia 27 as propostas que teremos aí. Muito obrigado de novo pela oportunidade. No próximo domingo é celebrado o Dia das Mães, e nós, do DC Notícias Web, deixamos a nossa homenagem a todas elas. Quem não tem saudade? Em anos anteriores, foram muitas as comemorações em homenagem ao Dia das Mães, dos alunos dos colégios Dinâmica, Monjolo, Anglo-Americano e Caesp. Apresentações que emocionaram as mamães e trouxeram o amor dos filhos por aquelas que fazem literalmente tudo por eles. Como nesse momento não houve mais uma vez a oportunidade de compartilhar momentos de muita emoção e carinho, o DC Notícias vai fazer sim a homenagem a vocês, mães. Relembrando os melhores momentos do Dia das Mães, em períodos em que era permitido o afeto em conjunto. Música 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 E o DC Notícias Web desta sexta-feira vai ficando por aqui. Aqui a minha mensagem também a todas as mães, meus parabéns a todas as mães de Foz do Iguaçu e região. Obrigada pela sua companhia, meus parabéns também a você que é mãe e a todas as mães. Obrigada pela sua companhia, nós voltamos na segunda-feira. Até lá. Até lá. Música 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 Música